O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já divulgou nota alegando não ser da responsabilidade dele analisar eventuais ilícitos durante a pandemia que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República, pois seria da competência do Legislativo fazê-lo. Trata-se de mais um descalabro do governo de Jair Bolsonaro, um fiscal de lei desobrigando-se do trabalho inerente ao ofício dele. O fato de o Legislativo ter poderes para aplicar a pena máxima ao presidente, o impeachment, por crime de responsabilidade, não afasta a responsabilidade do Ministério Público de investigar o presumível comportamento criminoso de um chefe do Executivo. Cabe à PGR eventual investigação criminal contra o comportamento do Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, e do Presidente da República, durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, Aras resolveu ir para cima do Ministro da Saúde, pedindo ao STF abertura de inquérito para investigar a tragédia de Manaus. Ora, o verdadeiro alvo da diligência deveria ser o presidente, pois, como confessou Pazuello, um manda, outro obedece. Assim sendo, o responsável direto pelas ações do ministro é o presidente da República, que já acumula uma infinidade de razões por desídia na saúde e suas arremetidas anticonstitucionais contra os outros poderes, para responder pelos atos nas barras da Suprema Corte. Mas aqui entra outra variável. A disputa há indicação a uma cadeira no STF em substituição ao ministro Marco Aurélio Melo, que se aposenta em julho. Como se sabe, Bolsonaro usa as indicações do STF como um petisco, que ele sacode aos olhos de quem ele quer obter alguma vantagem. Foi assim, por exemplo, com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, para dar um verniz de honestidade ao governo. Depois, Moro restou descartado como traidor. No fim da corrida, depois de alguns atropelamentos, restaram com mais chances de ser nomeado para a mais alta coste do país. Um candidato terrivelmente evangélico, o ministro da Justiça André Mendonça, que vem se esmerando para agradar Bolsonaro, agindo como seu advogado particular. E Augusto Aras, que atua ao modo daqueles beques de antigamente, que não perdiam a viagem, acertavam a bola ou a canela do adversário. Sigamos em frente, com força e fé.